No vídeo anterior eu comecei a falar sobre uma jornada de empregado para empreendedor. Nesse vídeo estarei falando agora o primeiro passo para você se tornar de empregado a empreendedor. Antes de começar o conteúdo, eu gostaria de saber se você gostou desse vídeo, se você pode deixar o seu like, porque assim eu vou saber que você gostou desse tipo de conteúdo e eu estarei fazendo mais vídeos sobre isso. E também se você gosta de assuntos referentes a marketing digital, empreendedorismo e marketing de afiliados, já se inscreva no canal porque aqui você vai aprender tudo sobre isso. Então é só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, mas também é só você ticar o sininho cinza ao lado se você quer receber 100% das notificações. Bom, o primeiro passo seria você manter a sua tranquilidade. Manter a tranquilidade e a paciência é uma das principais coisas que vai te ajudar muito nesse início dessa jornada. Você deverá manter a paciência antes de você querer ter resultados. Eu conheço diversas pessoas que vêm falar comigo na internet, no WhatsApp, e eles começam a falar que quer ter resultados da noite para o dia, um mês até mesmo. Não que não seja possível, mas são raras exceções que acontecem da pessoa já ter resultado primeiro mês, primeiro dia. Então, na verdade, a média seria com que ela fosse fazendo investimento aos poucos e assim colhendo os frutos. Então o que eu quero deixar para você, enquanto você está começando a sua jornada de empregado para empreendedor, você comece a estudar. Busque conhecimento na internet, até mesmo aqui no meu canal mesmo, você pode procurar vídeos sobre como empreender pela internet, como ganhar dinheiro online. Mas não fique procurando muito conteúdo aí na internet, porque você pode sofrer a famosa overdose de informação. A overdose de informação significa que você está procurando muita informação na internet, você acaba travando, você não consegue fazer nada, e assim você fica estagnado sem colocar o primeiro passo, que seria a tranquilidade e o estudo em cima do seu negócio. O que você deve fazer, na verdade, é seguir apenas uma metodologia. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, eu sei que muitas pessoas... Você pode seguir a metodologia que eu ensino aqui em vários vídeos meus. Eu sei que o intuito dessa sequência de vídeos seria que você não gaste um centavo, mas se você queira pelo menos investir em algum treinamento, eu tenho um treinamento também que ensina passo a passo como você iniciar essa jornada. Mas como esse vídeo aí é voltado mais para que você não gaste um centavo, seja que você não tenha dinheiro ou não queira gastar empreendendo pela internet, você deve seguir apenas uma metodologia. Seguir uma metodologia significa você ter mais tranquilidade e entender todo o processo do empreendedorismo. E assim você podendo traçar metas e objetivos durante a sua caminhada. Eu sei que tem muitas pessoas que procuram alguma coisa na internet sobre como ganhar dinheiro, mas se você é uma dessas pessoas que está desempregada, isso não vai te ajudar muito se você queira empreender apenas pela internet e você não tem uma certa estabilidade financeira. A primeira coisa que eu oriento essas pessoas a fazerem é não empreender apenas, mas procura um emprego, vai fazer um bico para que pelo menos ganhe algum dinheiro para poder pagar os custos da sua casa, da sua família e assim não possa ficar no desespero. E assim você vai conciliando o seu trabalho com o seu projeto futuro. E com o tempo você vai colhendo os resultados. Isso eu falo da minha experiência mesmo. Quando eu era empregado, eu trabalhava e depois eu trabalhava também na hora do meu almoço, mas da mesma forma que eu trabalhava até as 18 horas também, após as 18 horas eu voltava em meu projeto, colocava em prática, estudava o curso que eu estava fazendo e ia colocando em execução tudo o que eu estava aprendendo. A partir do momento que você está aplicando em seu projeto, você está trabalhando em cima dele, se você estiver na sua casa, você deverá sair das redes sociais. Não fica mexendo em celular, não fica mexendo no Facebook, WhatsApp, e até mesmo você pode estar falando para a sua família que você está estudando ou algo do tipo. Não fica falando muito que você está trabalhando pela internet, está querendo trabalho pela internet, porque muitas vezes as pessoas não vão entender isso. E pelo contrário, elas vão acabar te desanimando. Não porque elas não querem que você tenha um sucesso, mas porque por questão de proteção, ou até mesmo dependendo da situação familiar que você está vivendo. Quando você estiver em seu projeto, eu oriento que você pelo menos separe duas horas por dia para seu projeto. Ou se você conseguir aplicar quatro horas também, é muito melhor porque você vai estar antecipando mais os seus resultados. Uma outra orientação que eu quero deixar para você, é que você não faça tudo de uma vez. Eu vou deixar um exemplo aqui para você. Quando a pessoa aplica várias coisas de uma vez só, ela aplica para cá, para cá, para cá, para cá. Então, o foco dela está em várias coisas. Quando ela começa a aplicar em uma coisa só, ela começa a ir em uma única direção. Então, ela consegue chegar muito mais rápido em seus objetivos. Portanto, tenha tranquilidade, mas também foque em seus projetos. E se possível, anote todas as ideias que você tem, para que você possa aplicar futuramente. Assim, você consegue anotar todas as suas ideias, e quando você estiver mais tranquilo, você consegue aplicar outros projetos em seu negócio. Bom, esse aqui foi um vídeo da sequência de vídeos de como você se tornar de empregado a empreendedor. Espero que eu tenha ajudado você em dar seu primeiro passo em trabalhar pela internet empreendendo. Coloque em prática tudo o que eu falei. E no próximo vídeo, estarei ensinando a você como você controla a sua vida financeira para que você possa manter essa tranquilidade ao empreender pela internet. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fique com Deus. Tchau, tchau.